E é interessante, porque eu ouvi discussões, quando eu estava na faculdade, de meninos que tinham 20 anos, como eu, tinha 19 até. Discussões acirradas entre trotskistas e feministas, por exemplo, que terminavam sempre insultos, porque os dois lados tinham certezas. E os insultos eram pequeno-burguês, lacai do capital, essas coisas. E aí, poucos anos atrás, no Rio de Janeiro, eu estava na reunião de revolucionários, vamos dizer assim. Eu coloco a áspera dos revolucionários, porque eles não revolucionam nem a si mesmo, mas se chama revolucionário, está bom. De repente, eu vi dois meninos, eu já com meus 50 anos, dois meninos de 20, discutindo. E perto de mim, eu fiquei olhando assim, parecia aquela discussão que eu tinha ouvido 30 anos atrás. As mesmas palavras, os mesmos argumentos. E para mim, os pontos terminaram com os mesmos insultos. Os caras estavam repetindo, velho, a mesma coisa de 30 anos atrás. Meninos novos, achando que estão tratando de alguma novidade, com a mesma pretensão de estar mudando o mundo. São úteis ao sistema e pensam que estão contestando. Porque o sistema conta para esses caras e fala, está vendo, eles podem falar assim, porque isso aqui é uma democracia. Isso é a prova que isso aqui é uma democracia. Mentira. Isso aqui não é uma democracia. É uma ditadura banqueira empresarial. E eles podem falar assim, porque eles não representam o menor risco para a estrutura social. Eles pensam que estão contestando e estão colaborando. Pensando dessa forma. Porque o sistema é filha da puta e sabe que é filha da puta. Ele sabe que vai ser contestado. Então ele programa a contestação. E programa na academia. E os acadêmicos vão e adotam essa forma de contestação que é totalmente impotente. Que repete uma linguagem já velha, acabada, que na favela ninguém escuta. Eu brincava, dizia, mas irmão, você é revolucionário mesmo? Vai morar na hora de uma favela? Entra lá, aluga um barraco e vai morar lá. E não sai, vai bebendo com os universitários não. Vai beber na virósca. Você tem duas orelhas, dois olhos e uma boca. Abre os olhos, abre as orelhas e fecha a boca. Repare que orelha só serve para escutar. Olhos só serve para olhar. E boca serve para comer, para beijar, para surviar. Não é só para falar. Então não tenta ensinar nada na favela. Não vai lá aprender. Assim você pode talvez se tornar um revolucionário. Agora, lá sentado no banco da academia, está iludido se fosse revolucionário. Isso depende de empregado para estar vestido, para estar alimentado, para morar. Depende de pobre para tudo. Sabe nem falar a língua dos pobres. Eu lembro, nessa mesma reunião, depois de ouvir aquilo ali, parou um menino desses apoiados em sigla, né? Porque eu chamo de siglescos. Gente que, eu sou da UJS, eu sou da ONU, eu sou do PSOL, eu sou do PSTU. Gente que não pensa por si, precisa de muleta para pensar. Ele estava falando de como levar as pessoas, sempre o mesmo papo, como fazer as pessoas tomarem consciência, como fazer as pessoas. Você já está perfeito, já está consciente geral para pensar nos outros. Mas aí eu faço uma provocação, mas meu irmão, como é que você vai levar essa consciência para a população, velho? Ele falou, não, a população é tão ignorante, cara. A gente tem que conduzir a massa. Ele está desrespeitando a população, cara. Ele está induzido para um esquema social que diz que a população é muito ignorante. E aí ele quer conduzir as massas. Na verdade, você quer conduzir as massas? Vai entregar pizzas, vai entregar pão. Essa língua que você fala, nem é a língua da massa. Você não vai nunca conduzir a massa de pessoas. Você quer conduzir massa, vai entregar pizza. Assim você quer conduzir massa. E só assim mesmo. Porque se eu entrar em uma favela, as pessoas não vão nem acreditar em você, velho. Essa língua é outra. E você vai sair de lá para o rave. Eles também não se interessam. Merecem mesmo, está na miséria. É essa não, velho. É ego. Nós estamos numa sociedade que estimula o ego. A vaidade. Você entra no curso superior, você sai se sentindo superior a quem não tem. É indução, velho. É preciso faxinar dentro da gente. Eu entrei no curso superior, eu estou acessando informação ao conhecimento, que é direito de todo mundo. Deberia ser, né? É direito. É direito. É um direito roubado. Mas é isso que eu estou dizendo, entendi. Como eu deveria levar o conhecimento para lá? De forma individual, eu estou entendendo a tua posição. E é válido, senhor? Sei lá. Talvez o empreendedor de pizza não consiga mudar tanto como a... Não, eu brinco para o cara entregar pizza, porque pizza é massa, não vai? Ele quer que use massa, então vai entregar pizza. Só desse jeito ele vai comer massa. Que país é esse?